Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a notícia em primeira mão. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever se ainda não é inscrito. E fique até o final, pois eu tenho um presente muito top pra você. Bora pro vídeo. Treinador teve sua permanência assegurada pela presidente Leila Pereira nesta quinta-feira. Palmeiras tem um acordo verbal com Abel Ferreira para a renovação do contrato do treinador. Esse novo vínculo do português com o verdão irá ser assinado após a representação do elenco. Que está marcado para o dia 5 de janeiro de 2022, na academia de futebol. A proposta inicial do Palmeiras era ampliar o contrato do treinador para o final de 2024. No entanto, será prorrogado inicialmente até dezembro de 2023. Mas com reajuste salarial que já coloca o treinador entre os mais bem pagos do futebol brasileiro. Apresentado em novembro de 2020, o treinador Abel Ferreira construiu uma campanha com grande destaque em uma trajetória curta no país. Com mais de um ano, o português já construiu três títulos, Copa do Brasil de 2020, Libertadores 2020 e 2021. E ainda disputou outras três decisões, Supercopa, Recopa Sua América e Paulistão de 2021. A lista será aumentada em 2022, porque o verdão já se garantiu na final da Recopa Sua América. Quanto o Atlético Paranaense, em fevereiro, os palmeirenses disputarão o Mundial de Clubes da FIFA. A estreia já na semifinal será no dia 8. Para sua próxima temporada, Abel terá um elenco cheio de novidades. Até o momento, o verdão já anunciou as contratações de Marcelo Lomba e Eduardo Atuesta. E tem um acordo encaminhado com Rafael Navarro. A expectativa do clube que teve na última quinta-feira a primeira entrevista coletiva com a presidente Leira Pereira é anunciar um centroavante, principal pedido da comissão técnica até o final deste ano. Espero que tenham gostado da notícia. Comente de qual cidade você está falando. E já que ficou até aqui, acesse o link que está na descrição desse vídeo e pegue o seu presente. Até a próxima. Tchau, tchau.